O Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas do país, cresceu no período de abril a junho, atingindo a marca de 1 trilhão e 200 bilhões de reais. A agropecuária e a indústria foram os setores que mais contribuíram para o crescimento. A economia brasileira cresceu, segundo o IBGE, 1,5% no segundo trimestre em relação aos três primeiros meses do ano. Já em relação ao mesmo período do ano passado, o crescimento foi ainda maior. De 3,3%. O cidadão é bastante importante. A economia crescendo significa, então, que a gente pode ter uma pressão menor sobre o desemprego. Significa, então, que a gente pode ter uma oferta maior de empregos. Isso aí é bom para o cidadão. Isso aí também reflete, talvez, um pouco na renda per capita, ou seja, os cidadãos podem se aproveitar desse crescimento da economia e ter ganhos de produtividade, ou seja, seus salários podem ser um pouquinho melhores. Entre abril e junho, a agropecuária puxou o crescimento da economia com aumento de 3,9% em relação ao primeiro trimestre, graças à safra recorde de grãos. Em seguida, veio a indústria, que teve alta de 2%, puxada pela construção civil, que apresentou a maior ampliação desde o segundo trimestre de 2010. E, na sequência, apareceu o setor de serviços, que registrou um crescimento de 0,8% em relação ao primeiro trimestre, com destaque para o comércio. O agronegócio no Brasil, realmente, é recorde em cima de recorde e refletivo aí no PIB. Agora, alguns indicadores que não eram esperados, como, por exemplo, o crescimento da indústria também foi bastante significativo, principalmente em indústria de transformação, isso é importante, porque é a produção de máquinas que está crescendo, e acaba a construção civil também teve um indicador bastante acima da média em relação ao primeiro trimestre, e a consequência é, realmente, um crescimento do PIB acima daquilo que o mercado esperava. Para analisar a saúde da economia de um país, geralmente, um indicador é utilizado pelos economistas e governos. O investimento em capital fixo, que é a compra de máquinas e equipamentos pela indústria para dinamizar a produção. No segundo trimestre, em relação ao primeiro deste ano, o aumento desse indicador foi de 3,6%. Para o Ministério da Fazenda, isso revela que a economia brasileira está no caminho certo. Nós estamos tendo um crescimento de qualidade no segundo trimestre, esse crescimento é puxado pelo investimento, é puxado pela agricultura, puxado pela indústria, então é um crescimento de qualidade. O ministro da Fazenda defendeu que o pior da crise econômica internacional já passou. Mantega também avaliou que o resultado do PIB brasileiro no segundo trimestre é uma consequência das medidas tomadas pelo governo. Nós estamos na rota da recuperação econômica, significa que as medidas que o governo vem tomando nos últimos anos tem resultado positivo, a redução da taxa de juros, a redução dos tributos, a redução de custos, tudo isso está hoje se traduzindo num dinamismo melhor da economia brasileira.